Você lutou bem. Viu inimigo. Mais, mais, mais. Mano, eu... Eu tento jogar os bagulhos, mano. Droga. Sem cargas. Mano, eu tô com raiva de mim mesmo, velho. Porque eu tento usar os poderes, mas aí tem arma também. Caracas! Vença a guerra. Bora! Vamos lá, mano. Galerinha, pra fechar a live, hein? Renan! Dedique essa vitória pra você, mano. Eu dedique essa vitória pra você. Eu tenho inimigo. Sai daqui! Quando eu vou sair daqui, eu vou tomar uma bala daqui a pouco, mano. Eu tenho uma moralzinha aqui. O mano tá quase na B lá. Ah, tá livre? Parece que tá. Silêncio. Restam 30 segundos. Vamos lá. Vem, vem, vem. Restam 10 segundos. Vem, vem. OSSAPIQUE Deja. Vem. Vem, vem. Inime. Magistral! Vitória dos ataquinhos. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ficou! Caraca, mano. Foi muito boa essa partida, mano. Nossa, mano! RENANZITO, 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 MANO CARACAS, FOI 13x10, MANO, 13x11, CARACAS, VELHO, MALUPO, EU TÔ, EU TÔ, EU TÔ MEIO TENSO, MANO, SEM ZOAR, EU TÔ MEIO TENSO, VELHO, CARACAS, MANO, UAU, UAU, UAU